Oi pessoal, tudo bem com vocês? 8 de março, dia internacional da mulher. Gente, que dia, hein? Pois é, domingo agora é o dia internacional da mulher. Então nós aqui estamos passando para desejar um feliz, um excelente, um magnífico dia da mulher a todas as mulheres de todo o Brasil. Passando para deixar um abração em todas e dizer que todas nós somos especiais. O nosso papel na sociedade, ele é fundamental. Então digo para vocês aí, força na peruca, é isso aí, força total, porque a sociedade cobra muito da mulher, né? Então existe aí o nosso papel de educar a sociedade, educar os nossos filhos. É engraçado, eu estava vendo outra vez uma mensagem no Facebook, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu falo bastante do Facebook, porque eu acompanho alguns grupos de mães, acompanho algumas coisas com relação aí às mulheres, a ser mãe, porque para mim é tudo muito novo. Então a gente precisa, né? Pesquisar, buscar informações. E estava lá falando que a pessoa foi numa loja, ela era a mãe de uma menina, como eu sou mãe de uma menina também. E aí ela foi na loja e tinha bonecas, tinha cozinha, tinha feirinha, tinha fogão, tinha geladeira, dormitório, sabe essas coisas de casa? E já na sessão dos homens, tinha super-heróis, tinha médicos, tinha bonecos fortes. Então por que, né, gente? Porque essa diferença toda. A mulher, ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser tanto uma secretária do lar, uma dona do lar, ela pode ser uma empreendedora, ela pode ser também uma CEO, né? Como a gente tem uma CEO aí com força total na nossa empresa, onde a gente atua. Então a mulher, ela tem muito poder, ela tem muita força dentro dela. Então não deixem com que as pessoas digam que você não pode, você pode sim. Nós somos muito cobradas, mas a gente também tem que educar a sociedade, né? Tem que educar as pessoas que estão à nossa volta, dividir as atividades, dividir os afazeres, isso é importante, porque todo mundo contribuindo um pouquinho, ficar mais tranquilo pra todos. Então você, mulher, tem um papel fundamental na sociedade, você que é mãe de homem também, né? A gente fala tanto dos homens, mas nós, às vezes, que temos filhos, às vezes a gente protege eles de algumas coisas, mas é importante passar esse papel, né? Fazer com que ele arrume a cama dele, com que ele ajude nos afazeres de casa, se ele for maiorzinho, já fazer também a sua comida, né? Auxiliar a mãe na comida, ajudar a arrumar a mesa, a recolher a mesa, arrumar a casa. É importante porque as atividades de casa, elas são árduas, né? Elas são rotineiras. Então se cada um fizer um pouquinho, fica leve. Então você, mulher, tem um papel fundamental na sociedade, pense muito bem nisso. E passando aqui, então, pra desejar um excelente Dia da Mulher, com força total pra todas nós, um grande abraço, e nós temos aí um papel fundamental na sociedade, tá bom? Não esqueçam disso, que nós temos a força, nós temos o poder, nós somos empoderadas, tá bom? Um beijo e um feliz Dia das Mulheres pra todas as mulheres do Brasil.